O Machine Learning pode transformar a vida das pessoas através de diagnóstico médico. O Machine Learning pode melhorar o trânsito. Já fiz modelagem até para saber quem faz mais gols no campeonato de futebol e tudo mais. Meu nome é Anderson Luiz Amaral. Sou atualmente o CDO, o Chief Data Officer da Dataholics. Atuo como cientificador da empresa e faço modelagem usando o Machine Learning. Sou do interior de São Paulo, aqui na Manhã Gaba. Cresci entre lá e São Paulo, capital. Não sabia direito o que ele queria quando era mais novo. Eu sempre gostei bastante de dados, era curioso demais. E eu tinha que achar uma maneira de extravasar aquilo. Trabalhei em tecnologia, trabalhei em TI, desenvolvimento de software, mas ainda assim faltava alguma coisa. Eu não teria problema nenhum em dizer que eu acho que era um programador normal. Não era nada fantástico, inclusive nem me consideraria sênior. Longe disso, aliás. Comecei a me interessar pela área de Machine Learning, só que eu não tinha conhecimento. Eu não sabia nem como começar. Eu comecei a estudar por conta própria e fazer os cursos da Udacity. E assim que eu caí na área de Data Science e comecei a atuar, eu vi uma diferença tão grande no quão eu me tornei requisitado que chegou impressionante, assim, a mudança absurda, a ponto de receber praticamente uma proposta de emprego por dia. Quando eu conheci o pessoal da Data Hollies, a empresa tinha sido até então de data mining. Ela fazia a mineração dos dados, mas não tinha nem qualquer modelagem a respeito desses dados. Foi a partir daí que a gente sentou, discutiu e saíram os Machine Learnings, que agora são o produto principal da empresa. Então, com a vinda do Anderson, além da gente passar de uma empresa de provedora de dados para uma provedora de inteligência, inteligência, a gente teve uma mudança muito grande na empresa, né? Ele implantou essa tecnologia de Machine Learning na prática. Por isso que agora eu estou como sócio. Então ele saiu dos bastidores para ser o protagonista da coisa. Foi isso que aconteceu com ele na prática. Bom, nos últimos quatro meses a gente ganhou em média um prêmio por mês, né? E a demanda está tão grande para aplicar os nossos produtos que está até difícil atender. Porque se pudesse mudar alguma coisa, teria provavelmente não só estudado Machine Learning antes, mas também teria começado a colocar em prática antes nos empresas anteriores. Porque o que vem de resultado, além de surpreendente, é muito rápido. E você responde perguntas que somente os dados te dão, né?